Olá, hoje vamos conhecer as perguntas no Google Classroom. As perguntas são uma modalidade de atividade que pode ter usos diversos na sua turma. Elas podem ser utilizadas para conhecer a opinião dos alunos sobre algum tema ou alguma questão da sala de aula, podem ser utilizadas para fomentar debates, para tomar decisões coletivas ou para aplicar um tipo de teste rápido com atribuição de nota. Para criar uma pergunta, vamos para a aba Atividades, a segunda opção no menu superior. Em seguida, no botão Criar, vamos selecionar Pergunta. Agora é hora de configurar nossa pergunta. Na primeira caixa de texto, vamos escrever a nossa pergunta. Na caixa de seleção, que fica ao lado direito da pergunta, escolhemos o formato da resposta. Se será uma resposta curta ou múltipla escolha. Abaixo, temos uma caixa de texto para incluir instruções para que a pergunta seja respondida. Esse passo é opcional. Abaixo à esquerda, temos o botão para incluir anexos nessa pergunta. Pode ser um arquivo do Google Drive, um link, um arquivo do seu computador ou um vídeo do YouTube. No botão que fica à direita, podemos criar algum material para complementar essa pergunta. Na parte à direita da tela, temos a área de configuração de envio dessa pergunta. Na primeira caixa de seleção, escolhemos para qual ou quais turmas a pergunta será feita. Na caixa de seleção, que fica logo à direita, escolhemos para quais alunos será feita a pergunta. Podemos fazer para todos os alunos da turma ou selecionar alunos específicos para responder. Abaixo, escolhemos quantos pontos vale essa pergunta ou se não teremos nota atribuída. Também podemos delimitar uma data e hora de entrega e podemos definir em qual tópico essa pergunta se encaixa. Nas caixas de seleção, podemos escolher se os alunos podem responder as perguntas uns dos outros e se eles podem editar a própria resposta. Quando estiver tudo pronto, podemos enviar a pergunta clicando no botão na parte superior direita da tela. Se quisermos, podemos também programar essa pergunta clicando na seta ao lado ou salvar esse rascunho para ser editado e enviado mais tarde. Depois de enviada, a pergunta vai aparecer no tópico que foi selecionado. A pergunta também pode aparecer no mural da sua turma. As perguntas aparecem com o ícone que tem o ponto de interrogação. E clicando nelas, podemos ver os detalhes, como a data em que elas foram enviadas, as instruções que foram dadas aos alunos e também quantos trabalhos já foram entregues. Clicando na parte inferior, em ver pergunta, abrimos os detalhes dos envios. Aqui temos a lista de quais alunos já responderam, quais aqueles estão com envio pendente e podemos atribuir notas e também devolver o resultado para os alunos. Se necessário, podemos editar a pergunta que já foi feita. Quando já estamos dentro do menu pergunta, podemos clicar em pergunta no menu superior e aqui, ao lado do título, temos um botão com três pontos, aonde clicamos em editar. Em seguida, vamos ter a mesma tela em que criamos a pergunta. E aí, fazemos as alterações necessárias. Depois, clicamos para salvar no botão que fica no canto superior direito. Também podemos editar a pergunta a partir da aba de atividades, também clicando no botão com três pontos, que está ao lado do título da pergunta, e também temos este mesmo botão a partir do nosso mural, que fica na nossa primeira aba no menu superior. Ao lado de cada pergunta, teremos o botão com três pontos em que podemos editar. Que tal criar uma pergunta na sua turma para conhecer ainda melhor essa ferramenta? Espero você no próximo vídeo! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!